E o Brasil, ele é um país onde a gente fala muito de milhas, né? Muito de milhas. Pouquíssimo se fala de cashback ainda e muito mais de milhas, né? Por quê? Porque com cashback você não consegue dobrar. Você nunca vai ver um banco falar pra você assim, você ganhou durante o mês por ter pago a fatura 100 reais, transfira 100 reais para o Banco Itaú que eu te dou 200 reais. Você nunca vai ver isso daí. Nunca. Não existe isso, né? Só que você vai ver. Transfira os pontos do Itaú para Latam e ganha o dobro de pontos. Transfira Santander para Smiles e ganha 120% de bônus. Isso você vai ver. Legal, né? Show de bola. Vamos lá então. Gente, nós sempre temos aqui em mente com a gente que milhas aéreas é um negócio assim fenomenal, né? E ontem na live de membros eu trouxe um assunto pra eles de reflexão. Logicamente que eu não vou mencionar o que eu fiz na live de ontem, que é um outro tema, hoje é outra coisa. Mas puxando a perninha do que eu falei ontem, é muito importante a gente saber o momento que a gente pode fazer isso pra poder acompanhar os trabalhos do dia a dia, né? E o que eu quero dizer com isso? Que hoje no mercado, ele tá muito assim acelerado os processos na área financeira. em todo sentido que você imaginar. Desde um investimento que rende aí uma miséria de 0,77 até mesmo um investimento em criptomoedas que rende aí 10, 15, 40%, né? E vocês estão vendo aí o que tá acontecendo com o mercado financeiro diante as situações de injetar dólar no país, a guerra da Rússia, a Ucrânia, a Mastercard dos Estados Unidos mais a Visa dos Estados Unidos mais agora a América Express bloquear os acessos na Rússia, né? Então a América Express fechou hoje o bloqueio dos cartões da América Express mais a Mastercard e mais a Visa. E aí eles estão lançando uma nova, um novo cartão de crédito lá na Rússia que é através da UniuPay, né? Que é uma bandeira chinesa, né? Que permite que eles tenham acesso também às maquininhas do mundo inteiro. Só que a UniuPay não é muito aceita em vários lugares, então é uma bandeira fraca perante o que é Visa e Master e a América Express e Diners, né? E por que eu estou falando isso pra vocês? Porque o mercado, ele é um mercado hoje volátil e nós estamos trabalhando com dezenas de milhares de cartões de crédito espalhados pelo Brasil e o mundo afora. E quando você fala de cartões de crédito, milhas aéreas, nós temos hoje tantos cartões, tantos cartões que às vezes eu peço um cartão de crédito do Banco X, quando eu passo 10, 15 dias, esse cartão já não é mais tão bom como era quando eu contratei o cartão. E isso é a situação da flexibilidade que tem o mercado. Isso é bom pra nós, porque a cada momento que vai nascendo um novo produto, eles têm que fazer o quê? Melhorar pra nós, não piorar. E sim melhorar quando lançam um produto, né? E aí nós estamos falando de milhas aéreas, né? E é muito comum você ver o novo, né? Aquelas pessoas mais jovens e as pessoas que não conheciam de falar de milhas aéreas já tem um tempo atrás. E hoje é muito comum você ver uma pessoa falar assim, eu quero acumular milhas porque eu quero viajar. Eu quero acumular milhas porque eu quero comprar produtos pra minha casa. Eu quero mobiliar minha casa através das milhas aéreas, né? E é o que acontece? Muitas pessoas acabam atropelando processos pra poder chegar nesse patamar. E aí faz o quê? acaba jogando dinheiro fora com algumas coisas que tem na internet, né? E achando que isso vai fazer com que a pessoa consiga ganhar milhas porque comprou isso, né? E na verdade, ela poderia injetar esse dinheiro que ela fez isso pra ele mesmo comprar milhas aéreas. Com desconto, com promoção, injetar as milhas no seu próprio bolso, né? E o que eu quero dizer com vocês hoje é o seguinte. Nós temos hoje vários programas de milhas aéreas espalhados pelo Brasil. Nós temos Latam, nós temos Smiles, nós temos Azul, nós temos a TAP. Eu posso, através desses programas, viajar com a companhia TAP, com a United, com a Lufthansa, com a Emirates, entre outras mais parceiras dos programas parceiros que nós temos no Brasil. E o Brasil, ele é um país onde a gente fala muito de milhas, né? Muito de milhas. Pouquíssimo se fala de cashback ainda. E muito mais de milhas, né? Por quê? Porque com cashback, você não consegue dobrar. Você nunca vai ver um banco falar pra você assim. Você ganhou, durante o mês, por ter pago a fatura, R$100. Transfira R$100 para o Banco Itaú, que eu te dou R$200. Você nunca vai ver isso daí. Nunca. Não existe isso, né? Só que você vai ver. Transfira os pontos do Itaú para Latam e ganha o dobro de pontos. Transfira Santander para Smiles e ganha 120% de bônus. Isso você vai ver. Ou seja, você pode chegar a 120%, 150% de dobrar mais um pouco as suas milhas, mas o dinheiro do cashback, jamais. Jamais. Por isso que as milhas estão procuradas hoje no nosso país. Por isso que as pessoas nascem já querendo falar de milhas aéreas. Eu chego no patamar aí de poder viajar sozinho, aos 18, 19, 20 anos, eu já estou buscando por milhas aéreas. E qual é o melhor programa que eu vou concentrar os meus gastos para poder ganhar dinheiro, podendo viajar de graça com cartão de crédito, até mesmo com milhas aéreas. Como eu falei ontem na live, nós temos um ponto. Nós temos um ponto. E partindo desse ponto, você deslancha tudo depois. Mas nós temos que ter o principal, que é ter um cartão de crédito pelo menos. Eu preciso conhecer que eu preciso ter um cartão de crédito. E o ideal, o ideal é que você tenha, partindo desse ponto, o melhor cartão de crédito. Para você conseguir mais benefícios com ele. Eu dei um exemplo ontem de dois cartões. Eu peguei um cartão que não pontua milhas ainda, porque eles vão trabalhar com pontos. E peguei um cartão que pontua com milhas. E aí eu coloco os dois na frente. Você vai ver muito isso. Que o seu cartão de crédito, mesmo que não dá milhas, ele te dá milhas. Como assim, Leandro? Eu vou explicar. Se tivermos uma promoção, por exemplo, em algum dos shoppings. Latam, Azul, Smiles, Magazine Luiza, Casa Bahia, Ponto Frio, Riachuelo, Marabraz, blá. E eles falam o seguinte. Promoção. Compre um televisor de 43 polegadas, 47 polegadas. E nesse televisor você vai ganhar 100 mil milhas. O que acontece? Se eu comprar com esse cartão que não dá milhas, mas eu faço parte do programa de pontos, da Latam, da Azul, da Smiles, da TAP, e eu compro o televisor com esse cartão que não dá milhas, mas eu participei da promoção da televisão, que eu comprei televisor e as milhas vão cair no programa parceiro. Ou seja, se eu comprar com esse cartão que não dá milhas, teoricamente, se eu comprei o produto com ele, eu vou ganhar as milhas do televisor naquele programa. Então vai cair 100 mil milhas naquele programa. Só que se eu comprar o televisor com esse cartão de crédito, que dá milhas, além dos 100 mil milhas, além das 100 mil milhas que eu ganhei pagando com esse cartão, certo? Da promoção, cada ponto desse cartão eu também vou ganhar milhas. Ou seja, se eu comprar, por exemplo, o televisor à vista, eu não gosto de parcelar, eu comprei a vista há 30 dias, quando vier a fatura, a equivalência desse ponto, desse cartão, por exemplo, se ele valer 2.2, aqui vale 1.8. Então como eu estou mostrando ele, vamos focar no 1.8. Se eu vou comprar um televisor que custa 7 mil reais, por 1.8 por cada dólar gasto, eu vou ganhar as 100 mil milhas daquela promoção, mais 1.8 a cada dólar gasto desse cartão. Então eu vou ganhar mais com esse cartão do que com esse cartão. Por isso eu disse na live de ontem, e estou trazendo para vocês, que o ideal é que você tenha a partir desse ponto um melhor cartão. O melhor cartão não seria um cartão que não te dê pontos. O melhor cartão é aquele que te dá pontos. Por quê? Existe a diferença de pontos e milhas, né? E o cartão te dá cashback. Nesse caso, ele ganharia o quê? Pagando a fatura à vista com esse cartão. 0,25 de cashback sobre os 7 mil que ele pagou. Se tiver em débito automático, no caso desse cartão. Então assim, ele ganharia duas vezes? Ganharia cashback com um cartão que dá 0,25 e te daria nesse cartão 1.8 por dólar no total de 7 mil. Tudo bem até aí? Beleza? Mas, se você tem um cartão de crédito que pontua melhor, exemplo, 2, 2.2, 2.5, 3, 3.5, 5,25 que é o caso do Vizinfint azul até 31 de março. 5 que é o caso do Zlatan. 5 que é o caso do Ducks. 1 por 1 que é o caso do Pão de Açúcar. No gol, no outro do azul, né? E 0,88 no Platinum para o Smiles do Latam. E 0,7 no Gold para Latam e Smiles, né? No caso do Vizinfint Mastercard Black do Itaú, o novo cartão varejo, que pontua 2 reais, 1 ponto. No caso, o Clique, que é cada 3 reais, 1 ponto. No caso, o Samsung Platinum, que é a cada 4 reais, 1 ponto. Então, eu saindo e partindo por esses cartões, eu sei que eu vou ganhar melhores pontos com ele. Por quê? Depois eu consigo... O cartão de crédito, os pontos que vão cair nele, vai cair no cartão de crédito. E depois eu posso participar da promoção de pontos em dobro. E aqueles pontos do televisor que eu comprei, que caiu direto naquele programa, já caiu direto lá, já está salvo lá. Então, está garantido aqueles pontos para você. E o seu cartão de crédito, você manda para uma outra promoção, quando, ou para o mesmo programa, quando ele falar assim, transfira os pontos do cartão X para cá e ganha o dobro de pontos. Então, quando eu entendo isso, e eu sei o que eu estou fazendo, logicamente que milhas aéreas, a pergunta da live é, milhas aéreas é tudo isso? Lógico que é tudo isso. Não tenha dúvida que milhas aéreas é coisa assim, espetacular. É uma coisa assim que, quem tem, sabe o que eu estou falando. E quem não tem, começa a fazer, vai entender depois. Mas, Leandro, eu não entendo. É muito fácil. É muito fácil. É só você escolher um cartão de crédito. É só você, porque tem muita gente que não sabe. Olha a enquete para vocês verem. Quer ver? Olha a enquete. Qual a variante de cartão de crédito? Standard Classic, 10%. 10% das pessoas tem um cartão da versão inicial do cartão de crédito. Geralmente, esses cartões Standard e Classic não pontuam nenhum ponto. Nenhum ponto. Só para vocês terem ideia. O Gold e o Elo+, 6%. Que geralmente pontuam um ponto. Platinum e Grafite, 29%. Top demais. Top. E Visa Infinite Black e Diners, 55%. Ou seja, a maioria que está aqui no nosso canal, segundo a enquete, tem mais Visa Infinite Black e Diners do que os cartões Platinum, Grafite, Elo+, e Classic. Legal. Então, ou seja, teoricamente, entende-se que as pessoas que estão no nível Platinum, Grafite, Diners, Amex e Visa Infinite, entende mais sobre o seu programa de ponto. Porque esses cartões te dão o benefício do ponto. E os demais, o Standard, Classic, Gold e o Elo+, não que não saibam. Talvez é o primeiro cartão, talvez foi o que aprovou para eles e que eles estão trabalhando para melhorar a versão e a variante. Outra forma que vai te ajudar muito com as milhas é você participar daqueles programas. Por exemplo, você ganhou milhas aéreas através do cartão de crédito, através do shopping de produtos, através da fatura que você pagou do cartão, daquela combinação de transferir os pontos do cartão para o programa parceiro e dobrar os pontos. Chegou a promoção, por exemplo, do Uber. Use o Uber e ganhe tantas milhas. abasteça aqui e ganhe milhas abastecendo o seu carro. São propostas que podem acontecer durante um período e você ganhar milhas dessa forma. Também comprando milhas aéreas mais barato. Foi o que eu falei na live ontem também. Se você aproveitar aquelas promoções de milhas mais barato, você chega a uma promoção assim, compre tantas milhas e pague R$14, compre tantas milhas e pague R$70. Não vale a pena. R$14, R$16, R$18, R$19, R$20. Beleza. R$22, R$25. Aí começou a passar disso aí e já não vale a pena. Então, as pessoas que compreendem isso, logicamente que as milhas aéreas elas é top demais. Você conhece o produto que você tem, que é o seu cartão de crédito. Você conhece sobre Você conhece